Bom dia, hoje eu quero lhe fazer um convite especial para conhecer uma cidade que está na terra. Nós vamos lá em Baobá, Jacaminho, Portinho e Amapá. Um grande abraço. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu te conto mais. Vem comigo. Música Fazendo a travessia no rio Coquinho. Dá um alô? Dá. Chegando aqui no Portinho, depois nós vemos Jacaminho, em seguida Baobá e Amapá. Um abraço. Tchau, tchau. Música 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 Vamos até o Amapá. Música Música O Robert me perguntou, será que o meu pré-candidato a prefeito já almoçou? Olha aqui, no Amapá, no Amapá, no Maranhão, não lá, cá, porque eu sou daqui. Olha aqui, olha o que é que vai almoçar. Vem aqui, vem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, não é de brincadeira não, olha aqui. Vem cá. Música Oh, oh, esse povo gosta desse amigo. Tchau, tchau. Música 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 Dessepensado, é? Que o cara não é de fé. Nós estamos em Amapá, em São Luís do Maranhão. Um lugar que precisa ser mostrado para o povo de São Luís, do Maranhão e que serve o mundo. Eu, nesta visita, pude ver grandes problemas. Por exemplo, não tem uma equipe de estratégia de saúde na família. Não tem tratamento dos resíduos sólidos. Precisa de cuidado. O que nós estamos exatamente fazendo. Começando, conversando, para de fato saber o que vamos administrar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Música Música